Nós somos os quebrados de corrigos de gandas, ouba. Ane, dane, junto a ela, e te vi chalhar. A minha paz, oi, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 , as a vibração que tem um dos occasions e tem um dos , a forma como fala, e como fala, um 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 dos , um dos aulas não há mais também, um dos , um dos três. , um dos corações, um um dos , um um dos , um os médicos, um crio , um cando Рigo , um 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 Tchau, tchau.